Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu vou trazer um vídeo formativo aí pra vocês galera Há um certo tempo atrás eu fiz um vídeo aí mostrando todas as patentes aí Que chegariam em breve no Warface As patentes do grupo Guerreiros da Morte, Mensageiros da Morte Agora eu não lembro o nome ao certo E foi anunciada agora oficialmente a patente 88 galera A patente Mogul, Mogul, não sei como é que se pronuncia isso Mas vai estar no título aí do vídeo pra vocês E vai estar também a notícia aí no site do Warface Russo Se você já chegou na patente Shinobi, que foi a patente 87 aí Chegou há pouco tempo pra nós aqui no Brasil Você precisará de 568.200 de XP galera Pra upar pra patentes 88 É galera, hoje entre 6h30 e 19h Vai sair um vídeo muito importante aqui no canal galera Em relação ao Warface Então eu aconselho vocês ficarem ligados Vai sair o meu vídeo junto com o spoiler da guerra Esse spoiler da guerra galera Tá muito bom, muito importante mesmo Vocês assistirem E é isso galera Mais tarde de repente eu posto uma gameplay pra vocês aí Que já tá upada no canal E é nóis galera O vídeo é esse aí mesmo É só pra falar sobre a patente nova aí E eu já falei também sobre o novo modo galera O novo modo aí que foi anunciado ontem Eles sempre fazem isso Anunciam um novo modo Às vezes é co-op, sobrevivência Dessa vez é um novo modo Assistam lá, vai estar aqui no final desse vídeo pra vocês Patentes e arma galera Então pode esperar aí Que teremos uma nova arma aí Provavelmente deva ser anunciada amanhã Pode ser de GP, de Cache Enfim, vamos ficar ligados no canal aí Pra vocês saberem de todas as novidades Não se esqueça de deixar seu like aí pra me ajudar Se não é inscrito aí de se inscrever Tamo quase pegando 34 mil inscritos E é nóis galera Beijo do gordo E fui! Tchau 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 Tchau